Eterno e gravações, batata, cd, escutinho do cavalo Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros E saudade do futuro E a te cobrar de mim Agora tá listando e vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ia, ia Quem abre também fecha a porta Te ver Foi a dor mais linda que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que o corpo e o alto cicatriza Agora tá listando e vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ia, 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 ia Joguei bebida na ferida De perder Foi a dor mais unida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o alto cicatriza Parecia um bom negócio Joguei bebida na ferida